Estádio Tiro Livre, Poco. Alô galera do Brawl Stars, eu sou o Poco e hoje tem campeonato de futebol. Quem será que vai vencer Mortis? Digo olhando para ele. Elementar, meu caro Poco, nós temos a equipe azul e vermelho, disse Mortis olhando pra mim com um sorriso. Quem são os aliados da equipe azul? Pergunto muito animado. Edgar é o primo e Jesse, disse Mortis tirando o chapéu. E a equipe inimiga? Shelly, Brooke e Dina Mike. Disse Mortis colocando os pés em cima da mesa. Vixe, parece que Brooke não está bem. O que aconteceu com ele? Digo olhando para Brooke que estava com o rosto pálido e muito triste. Não sei, vamos começar o jogo, disse Mortis ignorando Brooke. Equipe azul versus equipe vermelha. Brawl. Ei, lasqueira, Jesse pegou a bola andando pra moita. Mas acho que vai começar a esquentar, digo ficando com medo. Essa não, o Dina Mike atirou o dinamite na direção dela, gritou Mortis bagunçando seu cabelo. Edgar, proteja Jesse, gritou e o primo ficando preocupado. Deixa comigo, disse Edgar correndo pra moita puxando o braço da Jesse. Você não precisa ficar aí, você tem que lutar. Mas eu tenho medo de perder o campeonato. Se a gente perder, não fica triste, disse Edgar colocando a Jesse no seu ombro. Chame seu cachorrinho. Essa é a minha lata velha, disse Jesse colocando seu robô no meio do gol. Agora vai dar certo. De repente, o primo pulou em cima da Shelly muito furioso. Enquanto Edgar bateu no Brock com seu cachecol e a Jesse tentou atirar no Dina Mike, mas não conseguiu. Droga, gritou Jesse chutando a grama. Edgar pegou a bola, dribou o Dina Mike e... Gol! Gritei me jogando em cima do Mortis, dando um abraço apertado. Me solta, droga, gritou o Mortis ficando muito vermelho. Desculpa. E começa o segundo tempo. É o primo pegou a bola e caminhou perto do muro, mas foi ferido pela bomba do Dina, que fez ele bater a cabeça no chão, ficando inconsciente. É o primo! Gritou o Edgar, vendo o Dina Mike passar a bola para a Shelly, mas bloqueou a passagem dela. Você não quer que eu te machuque, né? Pode vir com tudo. Mas Shelly pisou na perna do Edgar. Então, olha para a Colette lá embaixo, suando frio e começando a chorar. De repente, Jesse atirou três vezes no abdômen dela e correu em direção a ele. Você está bem? Perguntou Jesse, ficando preocupada, enquanto a Shelly estava desmaiada. Mais ou menos, toma a bola, disse o Edgar, entregando a bola para ela. Não, o Edgar, eu não vou conseguir, disse Jesse, começando a ficar com medo. Vai sim, confio em você, disse o Edgar, dando um beijo na sua testa. Jesse ficou com a bola enquanto o Edgar estava mancando. Eu tenho certeza que ela vai conseguir. Depois o Dina Mike saiu da moita, jogando a dinamite na sua direção, até que ele lançou a bomba. Essa não, Jesse, não vai conseguir. Jesse, gritou Edgar, tentando correr com a perna machucada, mas ela deu um chute forte. Enquanto ele empurrou para longe, de repente a bomba explodiu perto dele. Edgar, gritou Jesse correndo até ele. Por favor, acorda. Ah não, o Dina Mike está atirando duas dinamites sem dó nem piedade. Mas espera aí, a bola está indo na rede. O quê? É mesmo? Será que é? Gol da Jesse! Desculpa. Ambos gritamos juntos, abraçados, depois nos soltamos, pecando vermelho. Desculpe. Hã? Foi gol? Disse o primo abordando inconsciente. Eu consegui? Disse. Sim. Cof, cof. Você conseguiu e eu confiei em você, disse o Edgar olhando para Jesse. Você está vivo, disse Jesse abraçando ele. Estou, me ajuda a levantar? Disse o Edgar. Claro, disse Jesse ajudando o Edgar se levantar. Parabéns Jesse, gritou o primo carregando ela nos braços. Respeita essa menina, galera. Boa jogada Jesse, disse Brock com um olhar triste. Obrigada Brock, disse Jesse muito feliz. De repente, todos se aproximaram de Jesse, parabenizando pelo chute que ela deu. Enquanto Morte e eu fomos falar com ela também. Edgar, Colette correu e abraçou a Jesse muito feliz enquanto peguei ela pela cintura puxando devagar para um beijo em seus lábios. Parabéns, moçã, disse Colette colocando os braços em volta do meu pescoço. Obrigada, linda. Diego me abaixando para falar com a barriga dela. Conseguiu, os filhos somos vencedores. Ah, ah, ah. Ela está muito feliz, tanto que me deu um chute. Ah, você chutou? Foi, digo acariciando sua barriga. É menina? Perguntou Jesse ficando feliz. Sim, digo bagunçando seu cabelo. Parabéns, Equipe Azul, disse Morte. Carregando a Jesse. E você, pequena, vem cá para eu te dar um abraço. Hihi, para a morte. Disse Jesse ficando vermelha. Você é fofo mesmo. Esse cara é mesmo, disse Colette ficando feliz. Parabéns, filha. Disse Dona Pé, muito orgulhosa. Obrigada, mãe. Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul! É isso aí. Tem que se inscrever aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.